Eu estive em reunião com o ex-presidente Lula e ele me ofereceu o Ministério das Comunicações em troca do apoio do MBL pra destruir Jair Bolsonaro. Essa é a mais nova fake news bolsonarista que tá rodando por aí nos grupos de zap das tias de zap que tá sendo espalhada. Que nojo! Claro que se eu contar pra qualquer pessoa normal na rua vai achar que isso é uma grande piada. Tudo burrice. Mas os tiozões bolsonaristas caem ainda nesse tipo de mentira bizarra. Vamos falar sobre isso logo depois. Claro que você for pra Pelotas ali no botão de se inscrever no canal, no sininho pra receber as notificações. Lembrar que tem o nosso Discord pra quem quiser enviar a sugestão de legislação e também a pré-matrícula da Academia MBL já está aberta. Pois muito bem, um canal bolsonarista fez aí uma entrevista com uma vereadora. Não sei de qual cidade é, acho que é uma cidade pequena. E essa vereadora disse que esteve em Brasília. E que em Brasília ela me escutou conversando com alguém, não sei quem. E que eu teria dito que já estava tudo fechado com o Lula, que eu tive uma reunião com o Lula. E que o MBL ficaria com o Ministério das Comunicações. Justamente pra apoiar o Lula. É um negócio assim tão tosco, tão bizarro, que sequer mereceria uma resposta minha, que sequer mereceria um vídeo. Não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Mas eu só quero fazer e falar sobre esse episódio pra mostrar pra vocês o desespero dos bolsonaristas na tentativa de destruir o MBL. O MBL que é a principal força da terceira via, a principal força de defesa da democracia e do liberalismo no nosso país, contra Jair Bolsonaro e contra Lula. Tentaram nos destruir inventando, plantando aquela notícia da lavaste de dinheiro dos 400 milhões, prendendo o inocente Luciano Ayan, depois sequer teve denúncia nenhuma, depois o próprio juiz mandou o Ministério Público se lascar. Depois tentaram o que mais que tentaram fazer com a gente? Ah, depois o episódio do nazismo do Flow, tentaram nos cancelar, né? Eduardo Bolsonaro se juntou com o PT pra entrar com uma cassação contra mim. Veja só, olha só o nível de bizarrice, né? Dos bolsonaristas pra tentar se justificar. Como é que eu fiz um acordo com o Lula pra aceitar o Ministério e o PT entra com um pedido de cassação contra o meu mandato no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados junto, em parceria com Eduardo Bolsonaro? É assim, é uma pessoa de todos. É uma mentira tão bizarra que nem existe Ministério das Comunicações, coitada. Ela é uma parlamentar, assim, de baixíssimo nível, de baixíssimo clero, não sei de qual cidade ela é. Tá utilizando o MBL, né, essa mentira pra tentar ganhar relevância, pra tentar se eleger pra alguma coisa. Não sei se ela vai disputar a eleição aí nesse ano de 2022. Mas, claro, tá se aproveitando da burrice do público bolsonarista, né, que acreditaria numa mentira tosca dessas, pra falar que a gente aceitaria o Ministério, que nem existe, não existe o Ministério das Comunicações. Existe uma Secretaria de Comunicações, mas não existe o Ministério. Então, eu ganharia um Ministério que sequer existe em troca do apoio do MBL pro Lula, gente. Pelo amor de Deus, que coisa ridícula. Nós jamais, em nenhuma hipótese, apoiaríamos Lula ou Bolsonaro no segundo turno. Não há nenhuma chance. Eu sei o que eu sofri na mão dos governos petistas. Eu fui atropelado por um militante do MST, quase morri. Teve também uma agressão contra a gente por militantes do MTST, que o Lula disse que o MTST vai ter um papel central na gestão do Lula. A Dilma colocou o Ministro da Justiça pra me investigar, um moleque de 17 anos de idade na época. Me investigar com 17 anos de idade, pelo amor de Deus. Não descobriram nem, sei lá, acho que o máximo que eu fiz de errado na minha vida foi passar cola pro amiguinho na escola. Jamais, jamais apoiaria Lula em nenhuma hipótese, porque eu sei que um dos principais perseguidos numa volta do governo PT, seria eu mesmo e o próprio MBL. O PT fez de tudo pra destruir MBL. Processo, linchamento, cancelamento de agora contra o Arthur. Todas essas tentativas em que os petistas, inclusive, se aliaram aos bolsonaristas pra tentar nos destruir. E, em todas as vezes, fracassaram miseravelmente. E vão continuar fracassando. Apesar de todo o cancelamento, apesar dos processos, dos ataques e até das agressões físicas de vocês, como eu disse, eu fui atropelado durante o governo petista pra tentar protocolar um pedido de impeachment contra a Dilma. Uma campanha em frente ao Congresso Nacional, enquanto os bolsonaristas estavam fazendo campanha utilizando dinheiro público. Estavam fazendo campanha utilizando cota parlamentar, o Bolsonaro estava lá. No que dependesse do Bolsonaro, a Dilma estava aí até hoje. No que dependesse do Bolsonaro, não tinha acontecido impeachment uma coisa nenhuma. Então vamos parar com essa hipocrisia, com essa cara de pau, com esse oportunismo de querer utilizar o MBL, criando mentira pra enganar o público. Vocês sabem, os próprios deputados bolsonaristas, os parlamentares bolsonaristas, sabem que a base, o eleitorado bolsonarista é trouxa e acredita nesse tipo de mentira. E agora quer utilizar isso pra alavancar uma candidatura dessa menina aí pra alguma coisa. É um negócio assim, tão bizarro, tão patético, que chega a dar pena dessa gente que precisa de migalha de atenção pra ter algum palanque eleitoral, que não tem trabalho nenhum próprio pra mostrar, diferente de nós, que não só abrimos mão de todos os privilégios, carro, casa, gasolina, motorista, segurança e etc, como temos dezenas e dezenas de aprovações em relatórios, em emendas acatadas, vários projetos de lei aprovados, importantíssimos, dobrar pena de corrupção pra quem rouba na pandemia, marco legal das startups, nós temos trabalho de sobra pra mostrar, porque aqui tem trabalho, aqui tem eficiência, diferente dos mandatos bolsonaristas que são uma piada, é gastar dinheiro público, rasgar dinheiro público e jogar na lata de lixo. Agora, se sou eu que fiz acordo com o Lula, se sou eu que fiz o acordo, vamos lembrar, quem tá pavimentando a volta do Lula ao poder é o Bolsonaro, Bolsonaro recebeu um país com uma direita em ascensão, com o Lula preso, inelegível, impopular, e tá devolvendo com o Lula com chance de vencer no primeiro turno. Quem pavimentou a volta do Lula foi Jair Bolsonaro. Se eu fiz aliança com o Lula pra apoiar pra presidência da República, por que que foi com o Bolsonaro que os petistas afrouxaram a lei de improbidade? Por que que foi com o Bolsonaro que os petistas pautaram a PEC da vingança contra promotores que investigam escândalos de corrupção? Por que que foi com o Bolsonaro que eles tentaram aprovar a PEC da impunidade pra que nenhum parlamentar jamais fosse preso? Por que que foi com o Bolsonaro que os petistas reconduziam Augusto Aras pra Procuradoria-Geral da República? Por que que foi com o Bolsonaro que os petistas tentaram destruir o Movimento Brasil Livre? Pois é, todas essas alianças vocês não dizem. Por que que foi com o Bolsonaro e com a base bolsonarista que os petistas aumentaram o fundão eleitoral? Por que que o parecer do advogado-geral da União, Jair Bolsonaro, foi a favor do aumento do fundão eleitoral em aliança com os petistas? Isso vocês não conseguem explicar. Por que que foi num partido de um mensaleiro, mensaleiro do escândalo de corrupção petista, que Jair Bolsonaro se filiou, inclusive tá tendo operação da Polícia Federal nesse exato momento contra os membros do partido do Bolsonaro? Então assim, bolsonaristas, vocês são os maiores cabos eleitorais dos petistas. Parem com essa piada, vocês estão passando vergonha, vocês vão ser barridos, paladas de lixo da história do nosso país. E esse tipo de mentira patética de que... Gente, pelo amor de Deus, se eu me tornar ministro do governo Lula, podem me cobrar. Eu renuncio meu mandato, eu estouro uma granada na minha mão, eu, sei lá, pulo do penhasco sem paraquedas. Vocês podem cobrar. E se tiver qualquer apoio do Movimento Brasil Livre para o Lula, eu saio do MBL, renuncio meu mandato e nunca mais disputo a eleição. Se tiver qualquer apoio do MBL para o Lula, aí vocês podem, assim, aí eu tô acabado. Aí vocês podem cobrar o que vocês quiserem de mim, porque eu vou estar errado, eu vou ter traído completamente meus princípios e os meus valores e vou ter ignorado toda a perseguição que o petismo fez contra mim e contra a minha família. Mas vamos deixar de ser ridículo, né, gente? Por que vocês não trabalham em vez de ficar inventando esse tipo de mentira patética? Não, 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 não. Não, 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 não.